Secretaria Estadual da Polícia Militar anuncia duas convocações de concursados para novembro e dezembro. Comissões debatem gestão terceirizada de hospitais universitários. E deputado propõe medidas para o controle da presença de alunos em aulas remotas. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A relação entre os hospitais universitários e a empresa brasileira de serviços hospitalares foi debatida durante a audiência das Comissões de Educação e Ciência e Tecnologia da Lerge. A empresa é responsável pela gestão de hospitais em universidades de vários estados. A representante do movimento que é contra a terceirização da gestão hospitalar na UFRJ, Marinalva Oliveira, destacou que o governo federal retomou essa discussão durante a pandemia para desmobilizar os servidores. Para ela, o que falta aos hospitais universitários não é gestão, e sim recursos. Supostamente, o objetivo da comissão que construiu esse relatório é compreender a situação real dos HUs gerido pela EBC. No entanto, o que a gente vê nesse relatório? Que hoje já está no Cossune, que já tem designado o relator e tudo mais. O que a gente vê nesse relatório? Primeiro, são posições e depoimentos de administradores de três HUs. E os três HUs são parceiros amigos da empresa. Já o diretor do Complexo Hospitalar da Saúde da UFRJ, José Leôncio Andrade, frisou que o objetivo da retomada desse debate é uma tentativa de estabelecer um contrato que viabilize a continuação do atendimento. O pedido é unicamente para o Cossune aprovar, ou não, a possibilidade de tratativa junto à EBSER. Aí sim, será discutido um contrato, o formato desse contrato, evidentemente garantindo o funcionamento pleno do SUS, montando a rede nacional em defesa do SUS, mantendo os diretores serão eleitos, como sempre foram, na UFRJ, os diretores das unidades. Então, reafirmando, para deixar bem claro, o pedido ao Cossune é para possibilidade de tratarmos da formatação de um contrato. O diretor do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Marcos Freire, afirmou que um possível contrato com a empresa seria a única forma de manter o orçamento desses hospitais. A EBSER é uma empresa pública, 100%. Tem que parar com esse discurso de 10 anos atrás de privatização. Não existe privatização. Nós somos proibidos atenderem pacientes de convênio. Nós só atendemos exclusivamente SUS. Agora, a EBSER sozinha não faz milagre. Nós temos gestão. Eu tenho a equipe. Aqui não é o Marcos que está fazendo o que fez na plantão. Com 320 leitos abertos. O Dr. Leôncio entrou aqui e foi quem começou a recuperação desse nosso hospital. Estava quebrado. Houve uma intervenção da universidade. E com a mesma orçamentação, ele conseguiu reverter. E eu estou continuando o seu trabalho e melhorando ele atualmente. A posição dos diretores foi questionada pela representante do Fórum de Saúde do Rio e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, Fátima Siliansky, que afirmou que a empresa não cumpre os contratos e que o único objetivo é a privatização do setor. Uma empresa como a EBSER, embora ela hoje seja orçamentada 100% pelo orçamento público, ela foi, e dentro de toda a sua legislação, do seu estatuto, ela tem possibilidade de ser privatizada. E esse é o movimento que a gente vê em todo mundo dentro daquilo que se chama o neoliberalismo, que é a política que hoje esse governo e inclusive outros. Eu estou falando desse, mas é uma política que, mal ou bem, ela tem sido implementada esse tempo todo aqui no Brasil. O representante do DCE da UFRJ, João Vitor Vilares, relatou uma série de denúncias de estudantes de universidades que mantém contrato com essa empresa. Existe um histórico de vários depoimentos de professores, de estudantes de outros hospitais universitários, e eu digo estudantes de medicina, que comentam que existe assédio, que existem vários problemas em torno dessa gestão da EBSER. E existe um post do Centro Acadêmico de Medicina da UFRJ falando que eles recolheram depoimentos de diversos alunos de medicina que estudam em universidades que têm contrato com a EBSER. O relato do médico e professor de medicina da Universidade Federal do Maranhão, Antônio Gonçalves, reforçou a opinião apresentada pela maior parte dos participantes durante a audiência. O hospital da Universidade Maranhense está há sete anos sob a gestão da empresa. O balanço que eu faço é que, primeiro, rompe a autonomia da universidade. O conselho do hospital universitário não existe mais, não funciona. Não tem nenhuma consulta sobre quem vai dirigir o hospital, nenhum compromisso político sobre as diretrizes. O presidente da Comissão de Educação defendeu o fortalecimento do Sistema Único de Saúde com a autonomia orçamentária das universidades e ampliação do debate sobre o tema. O nosso objetivo aqui é ajudar a fomentar o debate, ajudar a mobilizar para que a gente tenha uma universidade que continue pública, estatal, um hospital universitário, um complexo hospitalar que continue, público, estatal, socialmente referenciado, garantindo atenção à saúde para o povo do estado do Rio de Janeiro, para o povo brasileiro, de forma plena, de forma gratuita. Conselheiros tutelares relataram falta de estrutura, de amparo jurídico e, principalmente, de previsão orçamentária, a CPI da Alerj, que investiga o desaparecimento de crianças no estado. A comissão ouviu nesta quinta-feira representantes de diversos conselhos tutelares do estado, que apresentaram as dificuldades que têm enfrentado. Além da falta de recursos e estrutura, os conselheiros reclamaram que, diversas vezes, famílias que procuram delegacias para relatarem o desaparecimento de seus filhos são encaminhadas aos conselhos, que não têm como registrar as ocorrências. Determinações judiciais que obrigam atendimento em áreas conflagradas também foram relatadas na audiência. Vice-presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado, falou sobre a importância de se capacitar toda a rede de proteção e apoio à criança e ao adolescente. E como desvincular os conselhos tutelares da Secretaria de Assistência Social poderia ser benéfico ao órgão, que poderia gerir seus recursos de forma independente. Ao menos aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos alocados na Secretaria de Assistência. Então, a gente não tem um recurso próprio, a gente tem um recurso dentro da assistência. Então, ao menos nós, conselheiros da cidade do Rio, entendemos que a gente tem que ter uma secretaria específica para a conselheira tutelar, para o conselho, para que a gente tenha um orçamento próprio, para garantir gasolina, estrutura de espaço, condições de ter uma amplitude de conselheiros dentro do município, e isso aí vai também para todo o estado do Rio de Janeiro. Vice-presidente da CPI, a deputada Renata Souza, criticou o fato do Estatuto da Criança e do Adolescente não estar sendo cumprido. Nele, existe a previsão de que os conselhos atuem junto ao Poder Executivo na discussão sobre alocação de recursos. Para a parlamentar, o fato do governo investir tão pouco na estrutura dos conselhos, demonstra uma total falta de interesse do Poder Público em valorizar estes profissionais. Em caminhamentos para fortalecer a rede de assistência e cuidado com as crianças, devem compor o relatório final da CPI. Na verdade, a OITIVA de hoje revelou um processo de completo descaso com os conselhos tutelares e conselheiros tutelares que têm a sua atividade inviabilizada, seja pela falta de estrutura, falta orçamentária, mas a falta de pessoal também, garantia do mínimo, né, de um carro com gasolina para poder exercerem a sua atividade. Mas também a gente encontra nesta CPI a possibilidade de fazer reivindicações desde o governo do Estado às prefeituras dos municípios do Rio de Janeiro, né, porque aqui nós temos uma realidade apresentada pelos conselheiros da Baixada Fluminense e também de São Gonçalo, lugares onde há um alto índice de desaparecimentos das nossas crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, foi muito importante ouvi-los para que a gente possa aí caminhar com o relatório final da CPI, também garantindo a possibilidade de ouvir esses conselheiros que estão na ponta. A Secretaria Estadual da Polícia Militar anunciou que vai realizar duas convocações de concursados aprovados em 2014, nos meses de novembro e dezembro. A informação foi confirmada em audiência pública, realizada pela Comissão de Servidores da Alerje nesta quinta-feira. Na reunião em que foi discutida a convocação dos aprovados em concursos da PM e dos bombeiros, a Tenente-Coronel Carla Martins afirmou que o objetivo da Polícia Militar é discutir a situação dos concursados com transparência e lealdade. Segundo ela, a corporação aguarda apenas a autorização do governo, inclusive para definição da quantidade de vagas, para oficializar as convocações programadas para os próximos meses. Estamos prontos para duas convocações, uma no início de novembro e outra ao final de dezembro, mas necessitamos da autorização do governador para o chamamento, onde ele vai dizer o número de convocados e a data para a apresentação dos mesmos. O presidente da Comissão de Servidores, deputado Rodrigo Amorim, solicitou um levantamento através de edital de chamamento de interesse para definir o número exato de aprovados ainda interessados nas vagas. Além disso, o deputado sugeriu que as diferentes reivindicações dos concursados de 2014 sejam tratadas juridicamente também de forma distinta. Em relação à questão de história, a gente vai, a exemplo do que fez com a CEAP, através da Comissão de Servidores Públicos, de uma forma inédita na história do Rio de Janeiro, fazer um chamamento para quantificar o universo de pessoas. Em relação àqueles que, do caso da idade, que foi objeto de discussão no Colégio de Líderes aqui na casa, a gente fez um encaminhamento para tratar de duas maneiras. Aqueles que foram frustrados pela não realização de um concurso no ano e só fizeram no outro e, portanto, perderam a oportunidade por causa do edital, por conta da idade, vai ser tratado de uma forma. E aqueles que contestam a possibilidade do edital estabelecer um critério específico para a idade, vai ser tratado de outra forma, ambos amparados pela Comissão de Servidores e com tratamento também junto à Casa Civil, à PGE. Já sobre os concursos do Corpo de Bombeiros, o secretário de Defesa Civil, Leandro Monteiro, afirmou que há um déficit de mais de 11 mil homens e que isso prejudica diretamente a população. Fizemos um concurso para 3 mil militares temporários, que poderão ficar na corporação até 8 anos e abrimos inscrição para mais de 300 vagas para militares efetivos. Na verdade, estamos fazendo uma grande programação, um grande estudo do Estado-Maior-Geral, em que cada ano iremos colocar aproximadamente mil militares até que esse déficit seja diminuído ou seja totalmente sanado. Foi definido na audiência que deve ser feita uma convocação imediata de guarda-vidas para ocupar as 28 vagas que já estão abertas para a categoria. Além disso, o presidente da comissão afirmou que será criado um grupo de trabalho para tratar dos aprovados em outros concursos para o Corpo de Bombeiros, incluindo as categorias de motoristas e técnicos de enfermagem. Nós criamos um grupo de trabalho hoje aqui na comissão com a presença do Corpo de Bombeiros Militar, da PGE, da Casa Civil, que vai tratar o caso de 2002, daqueles que foram expulsos da corporação. Ficou estabelecido que vamos tratar individualmente cada caso. Há uma lei em tramitação, há uma lei sancionada, há outras leis, indicações legislativas e também autorizativas, inclusive de minha autoria. E eu tenho certeza que essa discussão toda tenha acontecido, porque nós aprovamos a lei que suspende a validade dos concursos públicos. E os parlamentares analisaram um projeto que prevê que o controle de presença de alunos e professores da rede pública possa ser feito através de e-mail, aplicativos e redes sociais. A proposta do deputado Sérgio Fernandes é direcionada às aulas remotas. Caso o estudante não tenha acesso à plataforma de ensino oficial, a frequência poderá ser concedida por outros meios, desde que seja comprovada a interação do aluno com o corpo docente. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Unidades do DGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, podem ser equipadas com bibliotecas escolares. A proposta dos deputados Valdeque Carneiro e André Siciliano tem o objetivo de ampliar o acesso dos adolescentes internos à leitura e à cultura, fortalecendo o processo educacional e contribuindo para a ressocialização dos jovens. O texto aprovado em primeira discussão, ainda retorna ao plenário para mais uma votação. A ideia é que o sistema socioeducativo possa, através de ações basicamente estruturadas no campo da educação, da cultura, enfim, possam contribuir para a sua ressocialização. Nesse sentido, se as unidades não dispuserem dos equipamentos necessários para esse trabalho socioeducativo, isso vai virar um discurso, uma retórica. Eu acho que o acesso à leitura, o acesso à cultura, a ampliação do repertório cultural, o estímulo a que se desenvolva nos estudos, possa sair dali e buscar uma outra perspectiva, tudo isso é muito importante. E os deputados Flávio Serafine, Valdeque Carneiro, Marta Rocha, Noel de Carvalho, Dani Monteiro, Sérgio Fernandes e Rubens Bontempo, querem ampliar o alcance do prêmio Paulo Freire, oferecido pela ALERJ a pessoas com atuação destacada na área da educação. A gente buscou ampliar, para incluir mais categorias, ensino fundamental, para incluir também a educação profissional, de uma forma que o projeto fosse mais completo nesse processo de valorizar experiências educacionais importantes no estado do Rio de Janeiro. E a gente também fortaleceu o papel da Comissão da Educação como organizadora do projeto. A Comissão de Educação trabalha junto, a banca avaliadora organiza o projeto. A gente entende que, dessa forma, consegue fazer com que ele esteja mais cravado de forma permanente aqui na Assembleia Legislativa, sendo um instrumento permanente de estimular e valorizar experiências exitosas na educação do nosso estado. O Rio de Janeiro pode ganhar um programa para acolhimento humanitário e afetivo de bebês recém-nascidos, órfãos ou que tenham sido privados da companhia materna durante a hospitalização. O programa Hora do Colinho é um projeto apresentado pela deputada enfermeira Regiane e propõe que as equipes multiprofissionais dos hospitais sejam treinadas para oferecer o colo terapêutico a fim de diminuir o estresse e as possíveis sensações de dor dos bebês. O texto recebeu oito emendas e retorna às comissões. Esse programa nasceu lá na Paraíba. É justamente uma enfermeira que percebeu o quanto que essas crianças vítimas do Covid, porque no Brasil são mais de 600 mil vidas perdidas e a gente ainda não sabe o quantitativo de crianças que estão órfãos no Brasil. Mas aqui no Rio a gente sabe que são 600 crianças que hoje estão órfãos, pai e mãe, ou só pai ou só mãe, e muitas delas recém-nascidas, bebês, e que estão no hospital, às vezes precisando de se alimentar, precisando de carinho. Então essa enfermeira organizou esse programa que a gente trouxe aqui para o Rio de Janeiro, que é justamente aquele momento que a criança está lá no hospital sozinha, passando por aquela relação toda institucional, que não é fácil um hospital, e precisa do acolhimento, precisa do amor, precisa do afeto. E o governo do estado e prefeituras podem ser autorizados a flexibilizar o uso obrigatório de máscaras. A proposta apresentada pelo deputado André Siciliano prevê que a flexibilização seja determinada de acordo com o avanço da vacinação e as orientações técnicas dos especialistas em saúde pública. O texto recebeu seis emendas e retorna para análise das comissões. E veja as informações do ônibus do consumidor da Alerje, que essa semana estará em Tanguá. Nesta sexta e sábado, o ônibus, que vai ficar estacionado na rua Vereador Manuel Macedo, em frente à Secretaria de Fazenda de Tanguá, recebe o público de nove da manhã às cinco da tarde na sexta e de nove da manhã às três da tarde no sábado. O serviço é gratuito. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo. O Jornal da Alerje, o canal do povo. O Jornal da Alerje, o canal do povo.